Oi, oi gente! Não, você não leu errado o título desse vídeo. De fato, eu entrevistei a Demi Lovato. Como tudo isso aconteceu, vou contar pra vocês. Estava eu no Twitter num dia normal, como quem não quer nada, aí no Twitter da Universal Music Brasil me mandaram um tweet com um gif da Demi falando assim Ai, segue a gente, precisamos falar com você. E aí tinha um gif da Demi. Aí eu fiquei, eita porra. Ai meu Deus. Logo, desconfiei que teria alguma coisa a ver com Demi Lovato, né? Segui o Twitter da Universal Music. E aí, que eles me mandaram Oi, Kéfera, tudo bem? Tá sentada? Tá bem da saúde? O coração vai bem? Nessa hora, eu já não tava bem. Falei, ai meu Deus. Tem alguma coisa assim a ver com Demi Lovato. E aí já começou o pequeno derrame a acontecer. O exterior está tentando agendar pra dois veículos do Brasil falarem com a Demi e eu pensei O Globo, Billboard, G Show? Não, Kéfera. Nessa hora, fui a falência. Geralmente é uma entrevista por telefone com hora marcada. Você poderia perguntar coisas que só quem é fã sabe mesmo. Posso incluir você na nossa wish list? Ou seja, eu era um desejo da Universal Music, mas eu não tô bem. Aí eu respondi de uma forma super madura. Pera que eu morri, espero eu renascer aqui, meu Deus. Fui bem madura e extremamente profissional. E isso foi no domingo. Aí me liga a menina, Júlia. Beijo, Júlia. Quero te beijar na boca. E fala, oi, então? Acho que vai rolar. Te confirmo amanhã. Na segunda, ela me liga, oi, tudo certo pra entrevista? Eles toparam. O que? A entrevista foi numa quarta-feira. Fiquei 15 minutos com o Demi Lovato no telefone. E agora, você confere as melhores partes da entrevista. Eu tava nervosa. Então, não considerem que eu estava com um leve Parkinson de quem tem 85 anos de idade. Assiste. Eu vou entrevistar a Demi. Pera. É você, aqui. Olá, Júlia. Oi. Sim. Você quer ir para Demi? Sim, eu estou pronta para Demi. Olá, Demi. Olá. Olá, Demi. Olá. Olá, você? Sim, eu estou bem. E você? Eu estou ótima, obrigada. Primeiro de tudo, eu sou um youtuber, um youtuber brasileiro. E eu estou feliz de dizer que estou falando com você. Eu estou feliz de estar aqui. E eu vou para a primeira pergunta. So, a primeira pergunta é Cool for the Summer. O que é essa música? Eu acho que essa música é Curve-se-á-la, porque eu acho que basicamente você está falando com a música e a música para a segunda. E a segunda pergunta é Can você dizer Cool for the Summer é sobre algo que já aconteceu para você? Essa música é basicamente para todos gostar e não gostar e a música e a música é então eu quero que todos se relacionem com ela e eu quero que todos gostem a segunda pergunta você disse não diga não diga a sua mãe o que você acha que as pessoas podem dizer para suas mãos? A música não é tão sexy se você não diga então use a sua revidição ok você soa diferente de uma boa forma em Cool for the Summer eu quero dizer o estilo de música é diferente do que você está fazendo nos últimos anos então quando você decidiu que era hora criar algo novo e diferente como Cool for the Summer? Cool for the Summer just kicked out and it wasn't necessarily the first song of the project I thought it was going to when it was then it could be one of the songs but the album has found a lot of lost undertones and written to it and I think people will enjoy it sim as pessoas gostam gostam do Brasil e Levetics estão freaking out oh sim and for how long did you work on your new single? it took a couple days um to work on it but um I worked on the entire album at the same time you're always sexy performing on stage you have attitude while you're singing and in Cool for the Summer you show more skin the Levetics know you worked hard for your body but what do you have to say to some people that may be judging you and your personality because now you're showing how hot you are well I don't really have time to worry about the haters in some sort of way I feel uncomfortable with the skin that I miss and I'm really enjoying my life and keep working with my skin right now I'm really feeling confident and feeling great yeah you're so great we are very proud of you I think you should know this did you get hurt when you fell on stage at the pool party while we were recording the music video for Cool for the Summer no it didn't hurt actually it's just totally fine I'm happy because it was like very the noise that came out from the stage I was worried like did she get hurt but if you are okay I'm fine yeah it's fine and besides the falling is there any other funny thing that happened in one of those pool parties that you would like to tell us do you still want to have a colored hair like you already had like pink or blue you don't think you should do this anymore the last thing as I told you I have a channel on YouTube and it's all the Brazilian Levatics they follow me so can you say hi to 5 minutos thank you so much Demi ok bye meu deus meu deus quem falou com a Demi eu não to bem meu deus até agora eu não acredito ainda que isso aconteceu então eu queria muito agradecer a Universal Music Brasil por ter realizado um sonho de entrevistar a Demi gente falei com ela no telefone vocês tem noção esse celularzinho aqui transmitiu pra mim a voz de Demi Lovato que veio do exterior diretamente do meu ouvidinho ai meu coração eu ainda não acredito eu ainda não superei assim como eu também não acredito que eu já conhecia a Demi Lovato ai que bonitinho que linda linda tá linda amei vocês duas juntas lendas demais e é isso eu espero que vocês tenham gostado da entrevista eu tive que fazer perguntas sobre a vida profissional dela não podia fazer nada pessoal e nada além do que eu fiz tudo que deu pra perguntar eu perguntei o cara antes falou o cara da Universal Music gringa falou tipo olha você só pode perguntar sobre a carreira a vida profissional nada de perguntar da vida pessoal falei tá bom oi Demi como é que tá o Wilmer mentira não fiz isso mas eu bem que queria fica pra próxima eu espero que vocês tenham gostado se você não é tão fã assim da Demi leve esse vídeo como uma pessoa que é muito fã de alguém e entrevistou uma pessoa que gosta muito e se você é fã da Demi você tá surtando junto comigo então é isso um beijo até o próximo vídeo tchau e se inscreve no canal e se inscreve no canal